Primeira filha de chegada, o primeiro, deixa eu ver a prova da seguida. Vamos saber quem é o último instante. Olha lá, seguindo o colocado, chegando também. Prova muito rápida, gente. Olha lá, tem mais ou menos de 15 minutos de prova. Deixa eu fazer essas duas. Tá aí, primeiro e segundo lugar. Já aqui, cruzando a linha de chegada. Primeiro lugar, vamos lá. Virna Dias, primeiro colocado, na etapa combinada, rota nas estações. Corrida primeira. Virna Dias, Marcelo, tá lá, mas pra ele, corredor de menos de 15 minutos, menos de 15 minutos, cruzando a linha de chegada, para os próximos. E vou levar mais para o dia, pessoal, para a vez. E agora, terceiro, quarto. Terceiro e quatro colocados, perfeito, Jack, na linha de chegada. José Carlos, terceiro lugar. Bruno Aleta Dias, presidente. Conseguinte, terceiro lugar. São aí, já temos quatro corredores Lá vem o quinto colocado Para cruzar a linha de chegada Corrida Primavera, roda das estações Corredor de número 393 Já temos aí cinco corredores, cinco atletas Cruzando a linha de chegada Ebervaz é o quinto lugar Ebervaz Alves, segunda medalha de quinto lugar Da corrida Primavera Lá vem a sexta colocação Sexta colocação para cruzar a linha de chegada Em mais alguns metros Corredor de número 151